Galera festa, as mãozinhas pro alto, pro lado e pro outro, e pulando, beleza, agora, gatinha e gatinha pra lá e pra cá, a dança é boa Seu beijo gostoso me deixa louco, se for comigo tá me faz delirar Seu beijo gostoso me deixa louco, 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 se for comigo tá me faz delirar Vem cá, fala de amor pra mim, seu beijo me deixa assim, assim Vem lá, fala de amor pra mim, seu beijo me deixa assim, assim Vamos ver o sol se for, beleza, agora, você vai Vamos ver o sol se pega a coxa, e falar do nosso amor, eu sei que você me ama, eu te amo Eu não vivo sem você, naquela noite que você me deixou Eu não soube o que fazer Vem cá, vem cá, fala de amor pra mim, seu beijo me deixa assim, assim Seu beijo, sei lá, chega, vem cá, fala de amor pra mim, seu beijo me deixa assim, assim, assim Galera, vem vem lá Vamos Brasil, vem pra cá Vamos pular Olha o senhor indo, o catinho, ele é Então vamos aí Brasil Brasil Vamos nessa passeada Brasil, que é legal, minha amor Uhul 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 Uhul